Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview duplo pra vocês aqui no canal. Hoje eu vou mostrar eles, finalmente anunciados agora, John Wick e Kane, do filme John Wick 4. Se você não assistiu John Wick 4 ainda, assiste. Se tiver alguém, um ser humano que não assistiu nenhum ainda, pelo amor de Deus, na onde é que você tava, assiste também. Mas enfim, vou começar falando aqui do John Wick 4, que tá melhor que o primeiro, o antigo, já vou falar isso de cara. Eu gosto muito do antigo, principalmente com a cabeça custom que eu tenho aqui, que eu acho melhor que a da Hot Toys, mas esse superou tudo. Que perfeição que ficou isso aqui, cara, na minha opinião, no meu ponto de vista. Ele tá mais detalhado, você vê que o terno, você vê as texturas do terno, claro, é diferente a roupa, do primeiro pra esse, mas enfim, eles quiseram deixar o negócio com o caimento perfeito, com a coloração e, como eu disse, a textura. Além disso, esse John Wick teve a head sculpt remodelada, refeita e vem com duas opções de cabelo. O cabelo normal, caído, e um esvoaçante ali pra dar o movimento pra cena que você quiser representar. Além disso, os olhos se movimentam também, coisa que não tem no primeiro. Então esse John Wick vem com um monte de coisa. Ele vem com várias mãos, moedas, metralhadora, base, arco e flecha, duas pistolas, e na edição especial, mais uma metralhadora. Tudo isso que vem com ele. Detalhe pra falta do dedo anelar do John Wick, né, eles não esqueceram, tá lá, tá cortado o dedo dele. Lançamento previsto pro final de 2024, primeiro trimestre de 2025. É 2025, você põe aí, esquece 2024, 2025. Vamos pro Kane agora. Mano, eu sinceramente achei que o Kane nunca fosse anunciado, né, o John Wick eu até esperava, mas o Kane, né, não me parecia ser um personagem que eles fossem anunciar, né, eles costumam fazer isso com alguns vilões, né, eles não anunciam. Mostra em evento, mas não anuncia. No caso do Kane, não, ele vai sair. Ele vem recheado de acessório, tá, ele vem com a espada, com a bainha pra espada, com a machadinha, com o celular, um monte de mãos, moeda, base, quatro pistolas. Além do óculos ali pra você deixar nele, né. O terno também bem alinhado, o corte perfeito. O rosto tá muito perfeito, né, do Donnie. Cara, não tem o que falar, os dois estão impecáveis no protótipo, né, deixa sempre isso ressaltado. No protótipo, tanto o Kane quanto o John Wick estão espetaculares, cara, não dá pra reclamar. Gostei deles terem anunciado o Kane, cara, gostei mesmo, saiu um pouco da curva, né. O Kane também tá previsto pro fim de 2024 e início de 2025. Então você coloca na tua agenda aí 2025, né, eles não vão sair em 2024. Então tem bastante tempo aí pra galera pensar, pra entender como é que vai importar isso, onde que vai comprar, se vai esperar chegar aqui, se não vai, se chega, se não chega. Tem bastante tempo ainda pra 2025, nesse momento que eu tô gravando esse preview. Se vai ter review ou não no canal do Kane, eu acredito que não. Mas do John Wick, vamos ver, vou esperar ele sair primeiro. Vamos ver se vai sair nesse nível que tá o protótipo e aí eu penso em trocar. Se não, eu fico com o meu mesmo, que eu também tô feliz com ele, tá. Mas eu quero saber de vocês, vocês curtiram? Vocês gostam de John Wick? Claro, né. Mas enfim, vocês curtiram os anúncios dos action figures? Ficou perfeito? Ficou melhor que o primeiro Hot Toys? Deixem nos comentários. E se não era inscrito no canal ainda, se inscreve. Abraço. Fui.